Seção 7ª. Da taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos. Artigo 226. Entende-se por ocupação do solo aquela feita mediante instalação provisória de balcão, barraca, mesa, tabuleiro ou quiosque, aparelho e qualquer outro móvel ou utensílio, depósitos de materiais para fins comerciais ou de prestação de serviços e estacionamento privativo de veículos, em locais permitidos. Artigo 227. Sem prejuízo do tributo e multa devidos, a Prefeitura prenderá e removerá para os seus depósitos qualquer objeto ou mercadoria deixados em locais não permitidos, ou colocados em vias e logradouros públicos, sem o pagamento da taxa de que trata esta seção, na forma do que estabelece o artigo 211 deste Código. Artigo 228. A taxa lançada no nome do sujeito passivo e arrecadada antecipadamente no ato da outorga da permissão mensal ou anual, de conformidade com a tabela nº 7, anexa este Código. Parágrafo único. As demais infrações, ao disposto nesta seção aplicar-se-ão, no que couber, as multas previstas no artigo 90 deste Código.